Jornal da Manhã. Juvenal ou Refoca. Oferecimento Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. A sexta-feira amaneceu com o registro de dois assassinatos bárbaros na capital. Um na Zona Sul e outro na Zona Sudeste. Anderson Gabriel Araújo Silva foi executado com pelo menos quatro tiros no bairro Alto da Ressurreição. O outro, o Anderson Felipe da Silva, foi morto no Planalto Bela Vista. Também foi assassinado a tiros. Os corpos já estão sendo liberados pelos familiares aqui do Instituto de Medicina Legal na Zona Sul. Os corpos começaram a ser examinados na madrugada de hoje, nas três horas da manhã de hoje. Um, um familiar levou ainda ontem, hoje, às quatro horas da manhã e o outro, a família apareceu agora, mas todos os dois já estão desliberados. Todos os dois foram vítimas de homicídio por arma de fogo. Ontem, aproximadamente, meia-noite, meia-noite e meia, né? Mas as perícias do IML foram realizadas, né? Os familiares compareceram e já estão providenciando nos corpos para fazer o assentamento. Nós conversamos com o avô de uma das vítimas, o avô do Anderson Gabriel. Ele disse que a família pediu para que ele não saísse de casa por volta das onze horas da noite. Saiu. Minutos depois, vinte minutos depois, chegou a notícia de que ele tinha sido executado a tiros. Ou seja, ele foi atraído para o local. Não sabia que ia morrer no chamado que recebeu de um possível amigo. Foi levado, dois homens mortos, chegaram e já chegaram disparando. O senhor é avô da vítima, né? Sou. Como é o nome do senhor? É nóque. Saiu de casa, né? Saiu de casa, tinha um tio dele lá e perguntou, disse, rapaz, pra onde é que tu ainda vai em hora dessas? Vai te aquietar, vai te deitar. Aí ele saiu, não ouviu e saiu. Aí, uns vinte minutos depois, já chegou a notícia que já tinha matado ele. A informação que o senhor tem também da família, claro que a polícia é quem vai investigar, mas após ele sair de casa, ele se encontrou com alguns amigos, algumas pessoas em um morro próximo lá, estavam bebendo, né? É a conversa que surge, né? É essa que é o boato que tem lá, é esse daí. Eles tinham toscar alguns amigos por lá e aí diz que estavam bebendo uma vodka e realmente nessa vodka foi onde ele se acabou.